Música Recordar é viver diretamente do Carnaval de São Paulo Estamos aqui no esquenta da Vila Maria com o coreógrafo Renan Banovi É um prazer estar falando com você Renan, projeto novo, a Vila Maria vem falando do Peru O que podemos falar dessa nação tão maravilhosa que vocês vão apresentar na Avenida? A nação peruana é uma nação muito rica de cultura Assim como o nosso país A gente está falando dessas duas nações, Peru e Brasil Essa forma mística de ver o condor, o grande pássaro em busca desse império do sol A comissão da Vila Maria tradicionalmente vem com sempre grandes espetáculos Isso já de historicamente, desde a época de Sérgio, pela sua primeira passagem pela Vila Maria O que podemos esperar nesse conjunto Peru-Brasil na Avenida juntamente com a comissão? Nós estamos numa fase nova do Carnaval, onde todo mundo está se estruturando para um grande show, um grande espetáculo que é o Carnaval Surpresas, né? Muitos virão A gente está com uma comissão desse ano com bailarinos da própria comunidade da Vila Maria do Grupo Jovem Paulista Que é um grupo da comunidade da Vila Maria Estamos tentando trazer um diferencial para o Carnaval, né? Em qualidade de movimento, em coreografia E a gente não compete com ninguém A gente está competindo com nós mesmos Então trazendo o melhor para a escola É isso aí, recordar é viver Porque a melhor escola de samba é a sua E aí E aí